Gente, estamos de volta e olha só, o mês de outubro ele é marcado pela campanha de prevenção contra o câncer de mama e colo de útero, conhecido nacionalmente como Outubro Rosa. Somente neste ano, três pessoas receberam o diagnóstico positivo de câncer de mama aqui em Três Lagoas. E hoje o nosso bate-papo é com o doutor Luiz Zucca, mastologista, que atende aqui em Três Lagoas na Clínica da Mulher, né? E ele vem explicar um pouquinho pra gente quais são os recursos, o apoio que nós temos pelo SUS. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por proporcionar essas informações para o público de Três Lagoas. Obrigado, Mari. Sempre em outubro, o mês que a gente conscientiza a população a fazer os exames de prevenção, com relação aos números, tem aumentado muito os casos de câncer de mamas aqui na cidade. Na verdade, assim, os diagnósticos novos, somente esse ano, foram mais de 50. Mais de 50. Mais de 50 novos casos. Eu estou aqui há 11 anos, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente fazia em torno de dois ou três novos diagnósticos por mês. E esse ano a gente tem feito de seis a nove diagnósticos novos em um mês. Olha! E em outubro a gente conscientiza a população a realizar os exames preventivos, porque quanto antes a gente fizer os diagnósticos da doença, maior a chance de cura, maior, menos doloroso o tratamento. E a gente sempre em outubro conscientiza a população a fazer os exames preventivos. Essa campanha do outubro rosa é uma campanha mundial, tá? Que começou na década de 90, nos Estados Unidos, e a partir daí os países começaram a intensificar essa campanha de conscientização, porque o câncer de mamas hoje é o que mais acomete mulheres e é o que mais mata as mulheres. Olha! E hoje em dia, a idade também tem mudado. Há uns anos atrás, a maior porcentagem é acima de 50 anos, e isso continua. Mas o que a gente tem visto é um aumento significativo de mulheres com menos de 40 anos, com câncer de mamas, e a porcentagem hoje é de 6 a 10% dos casos de câncer de mamas são em mulheres jovens, com menos de 40 anos. É, olha gente, com menos de 40 anos. É isso que eu já ia perguntar para o senhor, porque assim, a gente fala da idade, mas a primeira causa, a primeira pergunta é quando procurar, né? Quando procurar um médico. Porque assim, todo ano é feito o exame, aqui em Tras Lagoas a gente tem maior suporte quanto a isso, mas a mulher, ela procura quando? Quando ela sente alguma coisa de errado, independentemente da idade? Isso, na verdade é assim, uma coisa que a gente deve orientar as pacientes, e alguns anos atrás houve algumas propagandas em que as mulheres não deveriam fazer o autoexame, são propagandas erradas, mas que as mulheres devem sim se conhecer, devem sim fazer o autoexame, e a partir de que idade? O ideal, a partir da adolescência, a mulher já fazer o autoexame, e com qual frequência? Pelo menos uma vez por mês, que ela palpe a mama, se tiver alguma alteração no exame das mamas, o aparecimento de nódulo, o aparecimento de vermelhidão, o aparecimento de derrame papilar, que seria a saída de secreção do mamilo, as pacientes devem procurar atendimento, ou com o ginecologista, para que ele encaminhe para o mastologista, ou direto com o médico mastologista. Certo, doutor, depois do autoexame, onde eu posso fazer o primeiro exame de prevenção, que é a mamografia? O ideal sempre é que as mulheres comecem a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente, para que a gente diminua a chance da mulher desenvolver um câncer de intervalo, que seria um câncer que aparece entre um exame e outro. Então, todas as mulheres acima dos 40 anos têm, sim, o direito de se fazer a mamografia e devem orientar ou devem pedir para que os profissionais de saúde peçam para ela a mamografia a partir dos 40 anos e que se façam anualmente. Aonde fazer isso aqui em Três Lagoas? Na Secretaria de Saúde, nos postos de saúde serão solicitados os exames pelo clínico ou pelo médico de família e a paciente vai realizar ou na clínica da mulher, ou no hospital auxiliadora, ou na IMED, que é onde a prefeitura tem contratado alguns exames para a população do SUS fazer também. Então, esses são os lugares onde ela deve procurar para iniciar os exames. Certo. Mas antes dos 40 anos, sim, fazer o autoexame e se tiver alguma alteração, procurar um atendimento médico. Certo, doutor. Outubro é o mês, igual a gente sempre fala de campanha, né? A minha dúvida é o seguinte, eu acredito que, por cada ano que passa, as mulheres têm se cuidado um pouco mais, né? Têm dado essa atenção para a saúde. E aí, outubro, os lugares, os pontos de atendimento são os mesmos anualmente ou outubro tem uma quantidade de lugares a mais aqui em Três Lagoas para se atendendo? Isso. Falando sobre isso, assim, Mari, o atendimento é realizado o ano todo. O ano todo. E em outubro não é diferente, tá? O que a gente faz de diferente no mês de outubro são as campanhas de conscientização. Por exemplo, há uma semana atrás a gente fez uma campanha na clínica da mulher de conscientização, de aumento do número de exames, que foi num sábado. E lá eu dei uma palestra, falei sobre a importância da prevenção do câncer de mamas. Então, em outubro a gente intensifica a conscientização, mas os exames são realizados o ano todo, sim. E como eu disse, o número tem aumentado significativamente. Aqui e no mundo todo, no Brasil, para você ter uma ideia, esse ano, em torno de 74 mil mulheres terão esse diagnóstico de câncer de mamas. E a grande maioria, quando diagnosticada no início, terá uma chance de cura de até 95%. Então, você estava me contando da sua avó que teve a doença e hoje está curada, está tratada. Então, mesmo que você tenha uma alteração em um exame, uma suspeita para câncer, não é motivo de desespero. Não é uma sentença de morte ter o câncer de mamas. Então, o câncer de mamas é uma doença tratável e é uma doença em que a chance de cura é muito grande quando descoberta no início. Certo, doutor. Agora, olha só, fiz o autoexame, fui ao médico, deu uma alteração no meu exame, na minha mamografia. Quais são os próximos passos? O ideal, quando vem uma alteração no exame de mamografia, é que o médico ginecologista ou médico clínico que viu a alteração encaminhe para nós mastologistas e se for uma lesão suspeita, nós realizaremos a biópsia, eu realizarei a biópsia e é feito sim pelo SUS, na clínica da mulher, a gente faz geralmente as biópsias e o diagnóstico no consultório ou no hospital e a partir do diagnóstico que a gente vai tratar as pacientes. Então, o primeiro passo é procurar ajuda para que a gente consiga tratar a doença no estágio mais inicial possível. Esse ano o senhor atendeu mais ou menos quantas mulheres já? Na clínica da mulher, em torno de 2 mil mulheres. Na oncologia do hospital auxiliadora, em torno de, a gente tem um atendimento anual de em torno de 600 a 700 mulheres que tratam o câncer de mamas e que acompanham o câncer de mamas lá com a gente e mais as pacientes do consultório, em torno de mais de mil mulheres também. Certo. Doutor, com relação a medicamentos, o SUS também disponibiliza todo o medicamento? Isso, o SUS disponibiliza sim o tratamento para o câncer de mamas. Na oncologia do hospital auxiliador, a gente tem a disponibilização de quimioterapia, de hormonioterapia, o tratamento cirúrgico e é realizado aqui em Três Lagoas. Então, tudo isso via sistema único de saúde. A única coisa que a gente ainda não tem aqui, mas que em breve a gente vai ter, é a radioterapia, que geralmente é encaminhada para Campo Grande, que é um serviço ótimo de radioterapia. Quando as pacientes fazem lá em Campo Grande, o resultado é muito bom também. Que bacana. E aí também tem o suporte de logística. Sim, tem o suporte de logística. Além desses tratamentos com medicações, na oncologia a gente tem a equipe multidisciplinar, que seria a fisioterapia, a psicóloga que atende todos os dias, hoje está atendendo todos os dias lá na oncologia, além das pacientes com câncer de mamas, com os outros tipos de câncer também. Tá certo, doutor. Hoje o senhor atende aqui em Três Lagoas na Clínica da Mulher e quais são os outros locais? Isso, na Clínica da Mulher, na Oncologia, do Hospital Auxiliadora e no meu consultório particular, que é na Clínica Santé. É lá que eu faço o atendimento, o acolhimento das pacientes, geralmente as cirurgias no Hospital Auxiliadora e, quando necessário, também no Hospital Cacemes. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade de entrevistar, de saber um pouquinho mais, né, sobre o atendimento do SUS aqui em Três Lagoas diante do câncer. Quero também falar para o pessoal que está em casa nos assistindo, que procura, principalmente mulheres com... A partir dos 30? Na verdade, assim, né? A partir dos 40 anos fazer as mamografias e antes dos 40 anos sempre fazer o autoexame. Isso. Existem muitas informações que, às vezes, as pacientes acham na internet de que mamografia não deve ser realizada. São informações um pouco falsas, assim, são as fake news, né? E se vocês quiserem mais informações sobre câncer de mama, sobre tratamento de lesões benignas, se vocês quiserem procurar no Instagram e tiverem interesse, lá no meu Instagram, que é o arroba doutorluizuca, lá tem bastante informações que eu tenho disponibilizado ultimamente, eu comecei a ingressar nessa era digital e melhorar aí o acesso para as pacientes também. Tá certo, doutor. Muito obrigada.